E aí E aí E aí E aí A picareta Ah amor Aqui a primeira equipe A meta de eliminação Vence é eu acho 50 não é sem A meta é Onde a gente vai João? Ai eu só tô indo Vamo matar todo mundo Vamo matar todo mundo Nossa paraquedas abre mó baixo aqui Salve pro Laudifan É nóis Você nunca jogou essa daqui João? Ah não lembro Eu jogava muito pra treinar porque como é tipo De eliminação É de boa tipo Ué estão te chamando Opa! Só que eu não tô na mesma equipe Rapaziada É pra você mandar salve pro Black God Salve pra Black God Tranquilo na moral bacana legal Você precisa ir planando Sim essa aqui plana Essa aqui você sai planando Essa aqui é bem tipo assim pra treinar mesmo Eu jogo bastante isso aqui pra treinar Só que minha equipe ali atora A equipe ali atora Nossa Nossa safe tá bem longinha Bem longinha Ninguém sabe onde ninguém caiu Onde tuiu na moral Onde cês tão galera? Cala aí Ah tá Conta aí cara Amor se você me matar A gente vai terminar hoje Tá ouvindo João Paulinho Oi Eu não tenho essa dança Tem como dar dança de presente Tem como Tem como Matei dois já Mentira Eu não achei ninguém ainda Eu pulei no meio Lá no meio do lago E tem como Apoiar o Joãozinho também Como Verdade galera Não sei se vocês sabem Mas o João Paulo Ele tem aquele sistema de apoiador É Então dá pra vocês apoiarem ele na loja Joãozinho com zero no final Fazer aquela compra marota Daquela apoiada Qual é Laura? Eu sou o único comentando E você não responde Desculpa gente É que eu Às vezes não to lendo o chat Bom Pelo menos daqui tem como voar né mano Ó Vamos pescar amor? É nóis galera Vamos pescar juntinho você? Você ia? Não Acheiii É nóis Goku Mundo dos games Tô com uns loot bons até Nossa eu tô com um pouco de loot Eu também mano Tô com um espingarda roxa aqui linda demais Eu tô de algo enfim Eu vou atrás do Rafinha O Rafinha tá longeão Já tá na safe né Quero encontrar neguinho Quero encontrar Meu mooooooo Mo Mojinho Para amor Sai daqui Vai ser Renato lá Eu não passo lá Nossa Você só faz um pouco de munição E E Os seus Seus recursos de construção Essas coisas E Ixi gente Eu não tô entendendo nada Que vocês tão falando tudo junto Tô ficando doido Meu zinho foi pra um lado Enquanto a equipe inteira foi pro outro Ó o cara ali Não 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 Opa Rafinha tá tretando ali Mo 27 na vida Mo 23 Ih o parceiro não veio querer tentar comigo aqui Ma hell A gente tá matando todo mundo aqui Boa goteirinha Roubou minha cria mais de boa Que isso Só tá faltando tudo na equipe Vocês tão me deixando surda A gente é equipe azul ou é vermelha? Se a gente for vermelha a gente tá perdendo só pra mudar Eu acho que eu sou vermelha Não eu sou azul Vocês tão ganhando Ó tá com bobo Não não sei A gente é azul Não Não Poxa A gente tá tomando da onde? Ah tá Cara de me puxar Quanto é que vocês tão? Caraca Autor de gente aqui mano Tá poxa Todo mundo indo atrás do João Hum Uma assistência só Porque o cara roubou meu cu Gente eu não acho as pessoas Vem Joãozinho Vem Joãozinho Vem Joãozinho Tão me esperando aqui velho Eu tô com 5k Não tô com nenhuma Ah então foi o João que tá carregando o time Nossa os cachorros tão se matando aqui embaixo Todo mundo que tem aquele coisinho branco na cabeça é do meu time né? É Uau a Rafinha tá apontando pra algum lugar ali mas eu não sei o que tem ali Tô vendo ninguém Tô vendo ninguém Ah tem cara ali ó Tomou 31 Eu vou lá Tá na sua direção aí João Morreu O parceiro aqui já morreu 3 vezes seguida pra mim Ah bro Tá toda hora Juro eu não tô achando ninguém Segue os seus amigos lá Eu gosto com sorvete com batata frita Eu não Eu gosto de sorvete e de batata frita Matei 8 Sorvete com batata frita mano Sorvete com batata frita é bom Ah é? Ah é? É sim É só não colocar sal na batata mano Batata com sorvete é gostoso Nossa a equipe inteira tá aqui mano só o João ruxando sozinho Mano Mano O cara tá vindo toda hora que a gente vai matar agora O cara que já é a quarta vez seguida que morre pra mim Ah se você morrer a única coisa que vai faltar é Morri O cara ficou com 10 de vida Pô a gente tá indo bem Parabéns doente você me matou uma vez Falta 9% Uhul Eu tô achando caras Jesus Pega a equipe Laura Os caras tão tudo aqui matando a nevinha Nossa tem cara de sniper mano Lindamente aliás Ah esse aqui é da hora de jogar com os inscritos mano Não Ai Ai Quantas que o AUS Eu Duas Só tô com 11 mano Eu tô só dando assistência mano Ai me mataram Que desaforado Ai gente Vocês não tão comendo tafete não né Vocês não tão comendo tafete Ah filho Filho floatando uma bala pra caraca aqui esqui Tá aqui com a gente Joe Gente meu cachorro está destruindo tudo Tá aqui com a gente Joe Tô Tem gente pra lagrida aqui agora Não é possível知道 a Laura não tá aqui Eu tô eu acho Bom você tem que guitarra porque tá tudo mundo aqui Tnte Tázione Se você morreu e nasceu, você caiu aqui provavelmente. Uhum. Nossa, tava sem vida já. Oh, meu Deus do céu, véi. Ah, os caras tão alcançando a gente, velho. Tá 44, 46, véi. Infelizmente, tão conseguindo. Tomou 20. Boa. O pessoal do nosso time é doente? Ai, ai, ai. Ai! O pessoal quer chamar atenção e ficar atirando de coisinha? Tem cara lá em cima, ó. Caiu. Nem vai morrer de queda. Tem cara aí, Ju. Ah, ele pegou 12 melhor, mano. Salve, Fariseldris. E pro Daniel. O João não tá ouvindo vocês, gente. Por isso que ele não responde. O cara não tá indo bem, não? Nossa! Eu fico disparada há um segundo e puf, morro. Nossa, mano. Eu... Pô, matei mais um. Tá na cabeça. Tem que entrar na cabeça. Não for na cabeça. Cara, eu não consigo nem chegar no chão. Vocês têm noção disso? Nossa, mano. Os caras estão indo mó bem, Ju. A gente tá com... A gente... Mano, a gente tava ganhando. A gente tava perdendo o jogo, velho. Não é possível, mano Boa Boa, tamo junto, tamo junto Tamo quase Mano, é muita desvantagem, véi Até agora eu não consegui pegar uma doze decente, mano Eu vou pegar uma doze que daí eu mato, véi Eu tô com uma doze mó decente aqui, mano Eu tô com a pump azul Mano, eu tô com tática verde Mano, eu tô com uma doze muito linda aqui Eu não tenho que negar, não Nossa, eu tomei na boca Mano, eles já mataram mais dez vezes a mais Eu não sei quantas kills Mano, eu tô com dezesseis kills, véi Eu tô com seis Olha isso, eu não consigo viver Deixa eu viver Seja bem-vinda Seja bem-vinda Seja bem-vinda à equipe Tumulto, Lara Eu tô atirando lagado, véi Ixi, acho que tá perdido, hein Tá com 33 a 88 90 agora Olha isso, véi Vamos combinar, os caras tão jogando bem Nossa, que treta da poxa Ah, perdemos Acho que ganhou Não, é que os squads se dividem Aí vai um tanto pro time azul, um tanto pro... A Lara do nosso time Ah, no nosso time? Mano, eu peguei 20 kills, véi O que foi? Cansado, ó, dáira, dáira A Lara do nosso time So light the fire And take me home And light the fire Let me go Just let me go Just let me go And let me go Legenda Adriana Zanotto